Hoje nós vamos te levar para conhecer uma loja que vende de tudo aqui na Nova Zelândia. Onde estamos? Estamos na The Warehouse. Essa aqui é a maior loja de departamentos aqui da Nova Zelândia, onde a gente vai quando a gente quer comprar qualquer coisa, né? É, qualquer coisa. E que é uma loja de departamentos, né? É uma loja que tem vários departamentos. Então tem departamento de camping, departamento de esportes, departamento de casa. Então tu encontra tudo. Roupa, comida. Bom, entrando, você já tem uma ideia que é um galpãozão separado em departamentos. Então tem entretenimento, livros, cozinha, jardinagem, saúde e beleza. Tudo, tudo. Então a gente vai passar um por um. E esse vídeo, quem gosta de ver preços, vai gostar que a gente vai mostrar tudo para vocês. Começando o começo, primeira parte de entretenimento. Aqui tem muitos eletrônicos, essa marca aqui é da própria Warehouse, eu acho. Sei que vende muito aqui, tem várias coisas dessa marca. Com certeza é a mais vagabundinha, né? Mas se tu quiser um fone sem fio bem barato, olha, 14 dólares, fone para criança. Mas eles também vêm, é claro, as marcas famosas, né? 149, um fone da JBL. TVzinho em promoção, Sony, não é muito grande. Nicole para dar uma escala. E eu para dar uma escala do tamanho da Nicole. E 197 dólares. Tem essa daqui, né? Marca também suspeita. 75 polegadas, bem grande. 1.999 dólares. Samsung, 1.899, 65 polegadas. A Samsung já é uma marca mais reconhecida. Agora a gente vai ali ver uma parte que eu adoro. Essa parte de videogames, né? Além dos jogos, eles têm muitos brinquedinhos e coisa. É, Baby Yoda, né? Tá caro, tá caro essa caneca aqui, 24 dólares. Pô, uma meia e uma caneca. Star Wars. Isso daqui é uma bolinha anti-estress, aquelas de ficar apertando. 15 dólares. Ah, tá bem overpriced essas coisas do Baby Yoda. Essa caneca aqui é legal, do Playstation. 24 dólares. Essa aqui eu fiz o Eduardo dando de presente. Comprou e depois eu descobri que eu estava dando de presente para ela essa caneca do Baby Yoda. Muito obrigada, eu amei. De nada. Jogos de PS5. Estão bem baratos. Ah, aqui é PS4, por isso que está mais barato. No Switch, o mais moderno OLED está 619 dólares. Livros são bem baratos aqui na Warehouse também, né? Ah, tá ali o de Baby Yoda. A gente comprou mais livros do que a gente deveria para ter na Campervan. Eles ocupam um baita espaço. Eu quero investir num... Como é que chama? Kindle. É, eu quero investir num Kindle. Para quem viaja realmente faz a diferença. Eu gosto de livro, eu gosto de comprar e sentir o cheiro e tal, mas realmente para quem viaja é complicado. 25 dólares. Tá bonito, né? Quando estiverem aqui, busquem por essas etiquetas amarelas. Aqui indica promoção, então o que já é barato, fica mais barato ainda. Inclusive, o nosso edredom é dessa loja, né? O que a gente comprou bem no início da Nova Zelândia. Uhum, e é bom, é bom. É o que eu indico. Indica o quão quente é. Summer, seis em vela. Não sei quanto está custando agora, mas lembro que uns anos atrás, quando a gente comprou lá para casa, custava uns 350 uma Air Fryer. Aqui custa 85 dólares. Essa marca aqui, Living & Co., também é... Também é meio que do Warehouse, né? Então também vai ser a mais barata. Mas vale ressaltar que não fiquem pensando, não fiquem convertendo. Não, tipo, é muito caro. Pensem que a gente ganha em dólar aqui, quem mora aqui ganha em dólar. Então pensem em unidades monetárias. 55 unidades monetárias por um liquidificador. 25 por um mixer. E assim vai. Se a gente fosse voltar para ficar no Brasil e fazer nosso apartamento, com certeza a gente ia levar várias dessas coisas aqui para... Para amobiliar o apartamento em si, né? Panela, é muito mais barato aqui. Borradeira, 12 dólsinhos aqui, é mais simples. Chique, entre aspas. Esse aqui está 59, ó. Microondas, mó bonito aqui. 119 dóls. Estou se falando para quando a gente tivesse aqui e mostrasse os preços de geladeiras. Mas não dá para ver elas, se elas estão na caixa. Vai ali, Nicole. Nicole para escala. Essa aí, do tamanho da Nicole, está 899. Da marca da Warehouse aqui. E essa aí, maiorzinha, de outra marca que eu não conheço, está 1199. Essa sessão de casa, é que eu tenho a impressão que essas coisas no Brasil são muito caras, sabe? São mesmo? Tipo um prato, assim, bonito. É 6 dólares. Imagina 6 reais um prato desse aqui no Brasil, não seria, ó. Prato bom, de qualidade. 8 dólares aqui. Imagina isso, 8. Não ia ser 8 reais, né? Não. Olha que linda. Tá aqui uma coisa que eu queria comprar várias, assim, e levar para o Brasil. Frigideira. Frigideiras daqui são maravilhosas e são muito mais baratas do que no Brasil. Gigante para refogar as coisas, 25 só. A lava lamp. Eu sempre quis uma dessas. Barata, ó. A lava lamp está 22. E essa é 45. Essa é de glitter, não é de lava. Ah, não é de lava? Não. Essa daqui, ó, 29 dólares. Se estiver sendo vendida na Tokstok, 600 reais. Na Tokstok, com certeza. Olha que lindo, Skiri gigante para colocar no jardim. 50 dólares. Meu sonho de consumo quando eu era criança era ter uma lancha da Barbie, um carro da Barbie. Nunca tive, porque é sempre muito caro, não tinha dinheiro para comprar. Aqui, ó, uma lanchinha da Barbie, 35 dólares. Carro da Barbie, 27 dólares. Barbie Extra Deluxe, 60 dólares. Agora nós vamos mais a fundo aqui, que essa é a minha sessão favorita. Parte dos brinquedos. Nunca cresci. Jogos de tabuleiro. Ah, o que essas crianças estão aqui na parte de brinquedos? Estão nos atrapalhando. Jogos de tabuleiro estão bem mais baratos, pelo que eu lembro do Brasil, né? 44 dólares, 35 dólares. Pica. Esse Ganger está legal, ó. Massa. Quanto? 49. Está carinho. Esses daqui estão carinhos. Tchau, tchau. Tchau, Amanda. É, o Dactyl aqui está massa. Mas tem uns pokémons que, que isso, velho. Nunca vi na vida. Perderam o controle já dos pokémons. Uma Nerfzinha, 14 dólares. Não vai entrar ele ainda. E a gente vai ser expulso da loja. Eu não vou quebrar esse plástico. As bikes, os preços estão ali naquelas caixas lá. Mas estão tudo por volta de 250 dólares, 269. E dão pro gasto, hein? E dão pro gasto, hein? Dão pro gasto essas bikes. Não, os platos estão bem barrasinhas, pô. Chegamos no nosso departamento. Que fica na frente da academia, que é o de camping, né? Mas vamos mostrar a academia primeiro pra vocês. Dumbbells, é assim que fala. Pronto. Amanhã vai acordar toda dolorida. Bola dessas aqui. Eu tinha uma bola dessas. Aqui é 12 dólares. Cordinha, 5 dólares. Lá vamos nós. A marca da Warehouse, que é pra camping, é essa Navigator Cell. Também é umas coisas meio xixi lentinhas, né? Então, se tu vai acampar no inverno, não é o ideal tu comprar uma coisa dessa marca. Mas olha só. Se for pra acampar no Brasil, tá de boassa aqui, ó. Pra 4 pessoas, 122. Acho barato comparado com as outras marcas, né? Mas pra Nova Zelândia é muito frio pra tu ter equipamentos xixi lentos. Tipo esse safo de dormir aqui, que é só 55 dólares. Sim, sim. Eu digo numa forma geral, assim, na Nova Zelândia. Eu acho que justamente por ser um país em que as pessoas utilizam tanto isso. É algo tão comum aqui. E eles se passam um pouquinho nos preços. Tem muitos e muitos e muitos corredores de sapatos. Vamos escolher um aqui. Pensa aqui. Tcharam. Também são... Tem que quebrar galhos, né? Aqui, ó. 35 dólares. São qualidade duvidosa, mas é só quebrar um galho mesmo. Quando tu precisa... Olha as imitações de all-star aqui. Quando tu precisa trabalhar em um restaurante, que... 20 dólares. Eles exigem vestimento todo preto. Daí tu precisa comprar um sapato todo preto. Tu nem sabe se tu vai trabalhar pra sempre. Então tu vem aqui, compra um baratinho e é isso. E o mesmo vale pra sessão de roupas. Que fica sempre no meio do warehouse. A arte de bebê, que a gente sabe que é caro no Brasil, né? Não somos nenhum especialistas nisso. Porque o nosso maior medo é ser pais na adolescência, né? R$199,00. Carrinho de bebê. Ó, por que que alguém compraria o de R$179,00? Se tu pode comprar um de R$75,00 ou de R$35,00? A função é a mesma, não é? Mostrar o preço das fraldas, que a gente sabe que no Brasil tá bem caro. Aqui, essa daqui com R$28,00. R$18,50,00, Pampers R$30,00, R$41,00. E agora a gente entrou na parte de coisas que basicamente se encontram no mercado. Beleza, higiene, comidas. Eu não sei se isso já tem no Brasil. Mas aqui também é bem comum já vender óculos com os graus. Óculos prontinhos e por um preço super acessível aí. Parte de maquiagem. Eu não sou nada conhecedora de barcas, enfim, não sei o que que é bom, o que que é ruim. Só pra vocês terem uma ideia de preços. Tá, parei numa aqui que não tem preço de nada. Esse rímel aqui que é o que eu compro no Brasil, R$26,00 aqui. Essa marca aqui, R$21,00, R$20,00. Mais ou menos tudo nessa faixa de preço, entre R$15,00 e R$25,00. Chega! Caixa de lápis de cor da Faber-Castell. 48 cores, R$25,99. Sonho de toda criança. Sonho de toda criança. O máximo que eu tive da Faber-Castell foi esse de 12 cores simples. E é isso. E aqui estamos na parte de alimentação, mas não vamos mostrar preços nem nada, porque já tem um vídeo sobre custo de vida no canal. Então, confere lá. Tá, eu só vou abrir uma sessão pra falar desse chocolate aqui, dessa marca, que é aqui da Nova Zelândia. E aqui custa R$5,20. Na verdade, a gente sempre paga mais barato. Normalmente R$4,50, por aí. E ficamos chocados passados ao descobrir que esse mesmo chocolate aqui é vendido nas americanas, no Brasil, por mais de 600 fucking dólares. Desculpa, reais. O seguidor entrou em contato e eles confirmaram o valor. A nossa mão é R$500. Frete grátis. Frete grátis. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa nos comentários o que tu gostaria de comprar de tudo isso aí que a gente mostrou. E deixa o teu like, comenta e se inscreve pra ver a parte 2 lá na concorrência. Então, até o próximo e tchau! Souza daqui da Huggies. Deu uma baixada na tua energia, hein? Pois é. Marquei a fralda aí. Tá, vai, começa de novo.